Bom dia, e hoje nós vamos ler o livro de Lamentações, que foi escrito por profeta Jeremias, que são cinco capítulos, e continuaremos com Baru, que foi o escriba de Jeremias, que são seis capítulos. Então será uma leitura mais longa, e é interessante ver que as Lamentações são divididas em primeira elegia, segunda elegia, terceira elegia, e cada estrofe usa a letra grega. Então cada estrofe vai com a letra grega, do começo ao fim, do alfabeto grego, tá bom? Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vim de Espírito Santo, nos acompanha nessa escuta da Tua Palavra, para que possamos ser pessoas tocadas e transformadas, em nome de Jesus, amém. Primeira elegia, capítulo 1, Aleph. Como está abandonada a cidade tão povoada, assemelha-se a uma viúva grande entre as nações, rainha entre as províncias, ficou sujeita ao tributo. Bete. Ela chora pela noite adentro, lágrimas de imundo às faces, ninguém mais a consola, de quantos a amavam, seus amigos todos a traíram, e se tornaram seus inimigos. Guimeu. Judá partiu para o exílio, em miséria e dura servidão, habita nessas nações sem achar repouso, atingiram seus perseguidores entre as suas fronteiras. Dalete. Estão de luto os caminhos de Sião, e ninguém mais vem às suas festas. Suas portas todas estão desertas, gemem seus sacerdotes. Afligem-lhes as virgens, e ela mesma vive na Armagura. É. Apossaram-se dela seus opressores, e tranquilos vivem seus inimigos, pois o Senhor o aflige por causa do número de seus crimes. Partiram cativos dos seus filhos diante do opressor. Val. Desapareceu da filha de Sião toda a sua glória. Seus príncipes se tornaram como os servos, que não encontraram pastagens, e que fogem esgotados diante dos que o perseguem. Zain. Nesses dias de males e vida errante, recorda-se Jerusalém das delícias dos tempos idos. Agora que seu povo sucumbiu sobre o golpe dos inimigos, e ninguém vem socorrê-la. Olham nas seus inimigos e zombam de sua devastação. Et. Graves foram os pecados de Jerusalém, ela ficou uma imundícia. Quem a honrava, agora a despreza, porque lhe vira nudez. E ela geme e esconde o rosto. Tete. Vence sua mancha sobre suas vestes. Ela não previde esse fim. É imensa sua decadência, e ninguém vem consolá-la. Olhe, Senhor, pois a minha miséria, porque o inimigo se ensoberbece. E ódio. O adversário lançou a mão sobre todos os tesouros, e ela viu os pagãos penetrarem em seu santuário, aqueles das quais dissesse que não entrariam em vossa assembleia. Cáfri. Geme todo o seu povo à procura desse pão. Por vive-lhes troca suas joias, a fim de recuperar as forças. Vê de Senhor e considerar o avivamento, e que cheguei. Lamed. Ó vós todos que passais pelo caminho, olhais e julgais se existe dor igual, a dor que me atormenta, a mim que o Senhor feriu no dia de sua ardente cólera. Amém. Até os meus ossos lançou ele do alto, um fogo que os devora. Sobre seus passos estendeu redes e me fez cair violentamente. Enchendo-me de pavor, eu ando amargurado o dia inteiro. Num. O julgo dos meus crimes está ligado pelas suas mãos. Pesa meu pescoço um feixe que faz vacilar minha força. O Senhor me entregou em mãos, dos quais não posso libertar-me. Samek. Rejeitou o Senhor todos os bravos que viviam em meus muros. Enviou contra mim um exército a fim de abater minha jovem elite. O Senhor esmagou no lagar a virgem, filha de Judá. Aim. Eis o motivo por que choro. Funde-se em lagas nos meus olhos, porque ninguém a meu lado me consola, nem me alenta. Virem consternados nos meus filhos porque triunfa o inimigo. P. Sião estende as suas mãos sem que ninguém o console. Mandou o Senhor contra Jacó, inimigo sem conta. Jerusalém se tornou entre eles objeto de aversão. Tisane. Tisade. O Senhor é justo porque fui rebelde a sua voz. Escutai todos vós a povos e vejo a minha dor. Minhas virgens e meus jovens foram conduzidos para o elife. Kiof. Implorarei a meus amigos, implorei a meus amigos e eles me iludiram. Meus sacerdotes e anciãos pereceram na cidade enquanto buscava alimento para revigorar as forças. Hesh. Vejo, Senhor, a minha angústia, treme minhas entranhas e meu coração está perturbado por causa de minhas revoltas. De fora, mata a espada. De dentro, alastra a morte. Xim. Meus suspiros são ouvidos sem que ninguém me console. Meus inimigos vêm do minha ruína. Sente-se felizes com a vossa intervenção. Farei vir o dia por vosso predito que a mesma sorte lhe advenha tal que todos os seus crimes vos estejam presentes. Tratai-os como a mim me trataste por todos os meus crimes, porque não cessa meus gemidos e está doente o meu coração. Capítulo 2 Segunda Elegia Aleph. Como cobriu o irritado Senhor como uma nuvem a filha de Sião? Precipitou do céu a terra a glória de Israel e na sua cólera desinteressou-se o descabelo de seus pés. Bete. O Senhor destruiu sem piedade todas as muradias de Jacó e em seu furor arruinou nas fortificações a filha de Judá, lançou por terra e confiscou o reino e seus príncipes. Gimel. Na violência do seu furor quebrou todo o poder de Israel, aproximasse do inimigo, retirou o apoio de sua mão e provocou um incêndio de Jacó que devora tudo o que cerca. Dalete. Retesou o arco com o inimigo, firmou o braço com o adversário e tudo quando encantava os olhos ele degolou. Na tenda da filha de Sião lançou o fogo de seu furor. E. Semelhante ao inimigo o Senhor destruiu Israel, demoliu os seus edifícios e bateu suas fortalezas. Sobre a filha de Sião acumulou dores sobre dores. Val. Arrombou-lhe a tenda como um jardim e devastou-se a santuária. O Senhor aboliu em Sião festas e sábados e no ador de sua cólera repeliu o rei sacerdote. Zai desgostou-se do altar e rejeitou seu santuário, entregou nas mãos dos inimigos as muralhas de seus fortes e levaram-se gritos no templo como nos dias de festas. Et. Resolveu o Senhor demolir os muros da filha de Sião, escendeu o cordel sem deter-se antes que tudo destruísse e derrubou o muro e o antemuro que juntos desabaram. Tete. Jazem sob escombros as suas portas que ele quebrou partindo as traves, acham-se no estrangeiro seu rei e príncipes, não há mais oráculos, mesmo os profetas não mais recebem as visões do Senhor. Eode. Sentados no chão taciturnos, jazem os anciões da filha de Sião, jogaram poeira sobre os cabelos e vestiram com sacos as virgens de Jerusalém pendem a fronte para a terra. Cáfê. Ardiam-se os olhos de tantas lágrimas, freminham minhas entranhas, minha vida se espalhou por terra ante a ruína da filha de meu povo, quando nas ruas da cidade desfaleciam, os meninos e as crianças o peito. Lamede. Onde há pão e onde há vinho, diziam eles às mães, desfalecendo quais feridos nas ruas da cidade, entregando-se a alma no regaço materno. Bem. Que dizer? A quem te comparar, filha de Jerusalém? Quem irá salvar-te e consolar-te ao virgem, filha de Sião? É imensa como marta ruína? Quem poderá curar-te? Num. Os teus profetas tinham visões apenas extravagantes e balofas. Não manifestaram tua malícia o que teria culpado teu exílio. Os oráculos que te davam eram apenas mentiras e enganos. Samec. Todos os trauziantes ao te verem bate palmas e assobiam o meninho à cabeça sobre a filha de Jerusalém. Eis a cidade da qual diziam ser a beleza perfeita, a alegria do universo. P. Abrem a boca contra ti todos os teus inimigos, escanecem, arranjam os dentes, nos nós destruímos, diziam eles, eis o dia esperado, estamos nele, estamos vendo. Aim. Realizou o Senhor o seu desígnio, executando as ameaças que a tua hora preferida e destruiu-se em piedade a tua cursa contra o inimigo, exaltando o poder de seus adversários. Tissade. Seu coração clama ao Senhor ao morar da filha de Sião, transborda dia e noite torrente de tuas lágrimas, não te dês descanso e teus olhos não cessam de chorar. Kiof. Levanta-te à noite, grita ao início de cada vigília, que se derrame seu coração e te afasta do Senhor. Ergue para ele as mãos pela vida de teus filhos que caem de inanição em todos os cantos da rua. Hesh. Olhai, Senhor, e considerai, a quem jamais tratastes assim? Como? Mães a devorar os seus frutos, suas criancinhas de colo, foram massacrados sacerdotes e profetas no santuário do Senhor. Sim. Jazem para o chão nas ruas o menino e o velho, virgem e jovem esperece pelo gládio, matastes no dia da vossa corda e morastes sem piedade. Tal. Convocastes como para uma festa a multidão de terrores, no dia do furor divino ninguém fugiu, ninguém escapou, e aqueles que criei e eduquei, meu inimigo os exterminou. Terceira Elegia, capítulo 3. Aleph. Eu sou o homem que conheceu a dor sobre a vara de seu furor. Conduziu-me e fez caminhar nas trevas e não na claridade. Ele não cessa de voltar a mão todos os dias contra mim. Bete. Consumiu minha carne e minha pele, partiu meus ossos, em torno de mim acumulou veneno e dor, fez-se morar nas trevas como os mortos no tempo antigo. Guimeu. Cercou-me com muralhas sem saída, carregou-me de pesados grilhões, não obstante os meus grilhões e apelos sufocou a minha prece, fechou-me a verida com pedras, obstruiu o meu caminho. Dalete. Foi ele para mim qual urso de emboscada, qual leão traçoeiro, desviou-me para me dilacerar e deixando-me no abandono. Retessou o ar que me tomou para a alva de suas setas. E. Cravou em meus cinzas as flechas de sua aljava, tornou-me escarne de meu povo, objeto constante de suas canções. Salturou-me de amargura, saciou-me de abissinto. Val. Quebrou meus dentes com cascalhos, mergulhou-me em cinzas, a paz foi roubada de minha alma, nem sei mais do que a felicidade. E eu penso, perdi minha força e minha esperança no Senhor. Zain. A lembrança de meus tormentos e minhas misérias é para mim abissinto e veneno. A pensar nisso sem cessar, minha alma desfalece dentro de mim. Eis, porém, o que vou tomar a peito para recuperar a esperança. Et. É graças ao Senhor que não fomos aniquilados porque não se esgotou sua piedade. Cada manhã ele se manifesta e grande é sua fidelidade. Disse minha alma, o Senhor é minha partilha e assim nele confio. Tete. O Senhor é bom para quem nele confia, bom a alma que o procura, bom em esperar em silêncio o socorro do Senhor. É bom para o homem carregar seu jugo na mocidade. E ode. Permanece só em silêncio quando Deus lhe determinar. Leve sua boca ao pó, haverá talvez esperança e sende a face a quem o fere e se farta de opróbrios. Caffe. Porque o Senhor não repele para sempre após haver afligido e tem piedade porque é grande sua misericórdia. Não lhe alega o coração humilhar e afligir os homens. Lamede. Calcar os pés todos os cativos da terra, violar o direito de um homem a face do Altíssimo, lesar os direitos de outros, não vê tudo isso, Senhor? Bem, de quem se executa a ordem sem que Deus a ordene? Não é da boca do Altíssimo que procede males e bens? De que pode o homem em vida queixar-se? De cada um se queixe de seus pecados. Num. Examinemos, escrutemos o nosso proceder e voltemos para o Senhor. Elevemos corações tanto quanto as mãos para Deus lá dos céus. Pecamos, recacitramos e não nos perdoastes. Samec. Cobriste-vos de cólera para nos perseguir, mataste-se sem piedade e uma nuvem vos envolvestes para impedir que a prece atravessasse e de nós usestes raspas refugio das nações. P. Contra nós abre a boca todos os nossos inimigos, força e terror é o nosso quinhão com ruínas e desolação. Rios de lágrimas correm dos olhos por causa da ruína da filha de meu povo. A. Não cesta meus olhos de chorar porque não cesta a desgraça até que do alto dos céus o Senhor desça a seu olhar minha alma se amargura a ver todas as filhas da minha cidade. Tissade. Caçaram-me como uma pardal os que sem razão me odeiam. Quiseram precipitar-me no fosso rolando uma pedra sobre mim. Acima de mim subiam as águas e estou perdido. Exclamei. Kiof. Invoquei Senhor o vosso nome do profundo fosso ouviste-me gritar não apartei do meu ouvido o chamado o vosso ouvido e vós dissestes no dia em que vos invoquei e dissestes não tenhas medo e vós viestes no dia em que vos invoquei e dissestes não tenhas medo. Reste. Defendeste Senhor a minha causa e minha vida resgatastes. Viste Senhor o mal que me fizeram fazei-me justiça. Vós vejo os seus projetos vingativos e suas tramas contra mim. Shin. Senhor ouviste suas injúrias e todos os seus conluios contra mim. As palavras de meus inimigos e os que sem cessar estão tramando contra mim observai-os sentados ou de pé fazendo de mim objetos de suas canções. Tal. Dá-lhe Senhor a paga e o que merece o seu proceder. Cegai-lhes o coração feri-os com a vossa maldição persegui-os com vossa cólera e exterminai-os no nosso universo, Senhor. Quarta elegia capítulo 4 Aleph Como escureceu o ouro como se alterou o ouro fino foram dispensadas as pedras sagradas por todos os cantos da rua? Bete Os nobres filhos de Sião tão estimados quanto o ouro fino eles contados como vasos obra de um oleiro Guimel Mesmo os chacais dão a mama a fim de aleitar suas crias mas a filha do meu povo é cruel cove a estruz no deserto Dalete A língua dos bebês de tanta sede se lhes prega ao palato As crianças reclamam pão e ninguém lhes dá E Aqueles que em comidas finas se compraziam definham pelas ruas Os que foram educados no falso têm por leite o esterco Val O castigo da filha do meu povo é maior que o pecado de Sodoma e um momento destruído sem que ninguém lhe lançasse a mão Zain Os príncipes brilhavam mais que a neve mais brancos do que o leite Seus corpos eram mais vermelhos que o coral e era desafio o seu aspecto Et Agora seus rostos ficaram mais sombrios do que a furigem pelas ruas são irreconhecíveis A pele se lhes colou os ossos ao qual a madeira ressecou-se Tete As vítimas do Glad são mais felizes do que da fome que lentamente se esgotam pela falta dos produtos da terra Giod Mãos de mulheres cheias de ternura cozinharam os filhos a fim de servir de alimento quanto da ruína da filha de meu povo Cafre O Senhor saciou seu furor e derramou a dor de sua cólera acendendo um fogo em Sião que a devorou até os alicerces Lamed Não podiam acreditar os reis da terra e todos os habitantes do mundo que o inimigo opressor transporia as portas de Jerusalém Bem Foi por causa dos pecados de seus profetas as iniquidades dos sacerdotes que derramavam em seus muros os sangres dos justos Num Quais cegos erravam pelas ruas vertendo sangue a tal ponto que ninguém ousava tocar em suas vestes Samec Pra trás é o impuro lhes gritavam Pra trás pra trás não toqueis e quando fugiam errantes entre os pagãos todos vizinhos aqui não ficarão P Afasta do Senhor dispersoso e para eles não olha mais nenhuma deferência a sacerdotes nem piedade com os anciãos Ain Nossos olhos se consumiam na esperança de um bom socorro Espreitávamos do alto das torres a vinda de um porro capaz de nos livrar Tissade Espreitávamos nossos passos nem mais podíamos andar pela rua Nosso fim se aproxima termina nossos dias Sim chegou o nosso termo Kiof Os que nos perseguiam eram mais velozes que as águas do céu Seguiam-nos pelos montes e nos armavam ciladas no deserto Hesh O sopro de nossa vida o ungido do Senhor caiu em nossas ciladas De que dizíamos a sua sombra viveremos entre as nações? Sim Exulta Alega-te filha de Edom habitante da terra de Uz A ti também será passado o cálice e embriagada descobrirá sua nudez Tal Findou teu castigo filha de Sião Deus não mais te exalará e aos teus crimes Ele vai castigar filha de Edom e descobrir os teus pecados Capítulo 5 Quinta Legia Lembrai-vos Senhor do que nos aconteceu Olhai e considerai nossa humilhação Nossa herança passou a mãos estranhas e nossas casas foram entregas a desconhecidos Órfãos fomos privados de nossos pais e nossas mães são como viúvas Somente a preço de dinheiro não é dado beber a nossa lenha devemos pagá-la Carregando o julgo ao pescoço somos perseguidos e semuamos não há trega para nós e sendemos a mão ao Egito e à Síria para obtermos o pão para comer pecaram nossos pais e já não existe e sobre nós caíram os castigos de suas iniquidades um povo de escravo domina sobre nós ninguém nos arrebata de suas mãos se comemos o pão se comemos o pão é com o perigo de nossa vida por causa da espada que ataca no deserto nossa pele embraseou-se como um forno sobre os ardores da fome foram violadas as mulheres de Sião e as jovens nas cidades de Judá chefes foram executadas pelas mãos dos inimigos que nenhum respeito tiveram pelos anciãos jovens tiveram que girar amor e adolescentes vergaram sobre o peso dos fardos da lenha não se assentam mais as portas dos anciãos deixaram os jovens dedilhar as cordas de Lira fugiu-nos a alegria dos corações nossas danças converteram em luto caímos da cabeça coroa desgraçados de nós porque pecamos nosso coração ficou armagurado e nossos olhos toldaram-se de lágrimas porque o monte Sião foi assolado e nele anda solto os chacais vós porém Senhor sois eterno e vosso trono subsistirá através dos tempos por que persistir em esquecernos por que abandonar nos para sempre reconozindo-nos-os a vós Senhor e voltaremos fazendo-nos reviver os dias outrora a menos que nos tenhais abandonado e que contra nós demais demasiadamente vos tenhais irritados livro de Baroque introdução capítulo 1 eis o texto do livro escrito por Baroque filho de Neirias filho de Mazias filho de Cedecias filho de Assadias filho de Eusias na Babilônia no quinto ano sétimo dia do quinto mês decorria o tempo que os caldeus tomaram Jerusalém e haviam incendiado leu Baroque este livro em presença de Jeconias filho de Joquim rei de Judá e de todo o povo pelo qual tal se fim se reunira dos nobres príncipes reais anciãos e de quantos residiam na Babilônia as margens do rio sujo desde os mais simples até os mais elevados ao ouvi-lo puseram-se todos a chorar e a jejuar orando ao Senhor fizeram em seguida uma coleta de dinheiro de acordo com as posses de cada um e o produto enviaram a Jerusalém ao sacerdote Joaquim filho de Josias filho de Salom assim como a dos outros sacerdotes e a quantos ainda com eles se encontravam na cidade no décimo dia do mês de Sivan Baroque já havia recuperado os utensílios da casa do Senhor que haviam sido levados por ocasião da pilhagem a fim de devolver-os à terra de Judá eram objetos de prata feitos a mandado de Serias filho de Josias rei de Judá depois que Nabucodonosor rei da Babilônia deportou de Jerusalém para a Babilônia de Angeconias juntamente com os príncipes dos artífices os principais e o povo eis o que escreveram servivos do dinheiro que vos enviamos a fim de comprar vítimas para os holocaustos os sacrifícios expiatórios e para o incenso preparai também oferendas que poreis sobre a altar do Senhor nosso Deus orai pela saúde de Nabucodonosor rei da Babilônia e pela vida de seu filho Baltazar a fim de que ela seja como uma vida celeste na terra que o Senhor nos dê força e ilumine os nossos olhos para que vivamos a sombra de Nabucodonosor rei da Babilônia e de seu filho Baltazar e que a ele sirvamos por longos dias e gozemos de seus favores rogai também ao Senhor nosso Deus por nós porque pecamos contra ele e a sua corda ainda não se desviou de nós tomai conhecimento desse livro que nos enviamos para que dele façais a leitura pública no templo nos dias das festas e das assembleias religiosas confissão dos pecados e oração dos exilados eis o que direis o Senhor nosso Deus é justo nós porém devemos hoje curar de vergonha nós homens de Judá e habitantes de Jerusalém nossos reis e príncipes sacerdotes profetas e nossos pais porque pecamos contra o Senhor nós os desobedecemos recusamos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus e a seguir os mandamentos que nos deu desde o dia em que o Senhor tirou nossos pais do Egito até agora persistimos em nos mostrar recalcitrantes contra o Senhor nosso Deus em nossa liviendade recusamos escutar a voz por isso como agora o vemos persegue-nos a calamidade assim como a maldição que o Senhor pronunciara pela boca de Moisés e seu servo quando esse fez com que saísse do Egito do Egito do Egito nossos pais a fim de nos proporcionar uma terra que mana leite e mel contudo a despeito dos avisos dos profetas que nos enviou não escutamos a voz do Senhor nosso Deus seguindo cada um de nós as inclinações perversas do coração servimos a deuses estranhos e praticamos o mal ante os olhos do Senhor nosso Deus e só relembrando uma coisa que eu esqueci de falar no começo esse livro de Baruco só tem na tradução católica eu estou lendo da tradução da editora Ave Maria capítulo 2 assim sendo pois o Senhor em execução ameaça que contra nós havia pronunciado e contra os nossos chefes que governava Israel os nossos reis e príncipes de todo Israel e Judá ameaça de lançar sobre nós calamidades tais como nunca sobre o céu ocorreram semelhantes ao que se passou em Jerusalém foi visto realizar-se o que na lei de Moisés se encontra chegar cada um de nós a comer a carne do filho e da filha entregou-os ao domínio de todos os reis reinos que nos cercavam e os tornou objeto de opróbrio e maldição para todos os povos em cujo meio o Senhor os havia dispersado assim passaram a ser súditos em lugar de senhores porque cometemos o pecado contra o Senhor nosso Deus e lhe desatendemos a voz o Senhor nosso Deus é justo nós é que hoje devemos corar de pejo assim como nossos pais aconteceram todas as calamidades em que nos ameaçaram o Senhor e nós não tentamos abrandar a colher do Senhor contra nós renunciando aos pensamentos perversos de nosso coração e assim o Senhor que velava sobre a calamidade desencadeou-a sobre nós todavia o Senhor é justo em todos os acontecimentos que nos impôs porque nenhuma atenção prestamos a seu aviso que insistia em seguir os mandamentos que o Senhor nos havia imposto segunda parte e agora Senhor Deus Israel que fizesse sair o vosso povo do Egito pela força de vossa mão com milagres e prodígios por um efeito do poder de vosso braço que criastes um nome até hoje pecamos é verdade e procedemos como ímpios Senhor nosso Deus praticando o mal contra todos os vossos preceitos dignar-vos desviar de nós a vossa cólera porque não passamos de uns poucos restantes entre as nações pelas quais nos expressastes atendei Senhor a nossa prece suplicante e por vosso amor salvai-nos faze-nos encontrar perdão ante os olhos daqueles que nos deportaram a fim de que o mundo saiba que vós sois o Senhor nosso Deus porventura não é de vosso nome que provém o de Israel e de sua linhagem lançai Senhor o vosso olhar sobre nós lá do alto de vossa morada santa e atendei a nossa voz inclinai vossos ouvidos Senhor a fim de nos ouvir abri os vossos olhos e vou ver sobre nós não são os mortos das moradas subterrâneas cujo sopro se lhes desprendeu das entranhas que rendem glória ao Senhor e louvam sua justiça e sim a alma viva por mais acabrunhada que esteja de tristeza aquele que caminha curvado e esforrofado o olhar desfalecido e a alma penar de fome estes vos rendem glória e louva a vossa justiça ao Senhor terceira parte não é em nome dos méritos de nossos pais e reis que vos apresentamos nossa súplica Senhor nosso Deus pois é com razão que desencadeaste sobre nós a vossa corda e furor como predissestes por intermédio dos profetas vossos servos eis o que diz o Senhor dobaia servios e servia o rei da Babilônia assim ficareis na terra que dei a vossos pais se não atenderes ao aviso que vos deu o Senhor a vosso Deus e submeter-vos ao rei da Babilônia farei cair na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém os gritos de alegria e júbilo o cântico da noiva e da noiva e a terra inteira se transformará em deserto inabitável não escutamos entretanto o vosso apelo para que nos submetemos ao rei da Babilônia executar-se a ameaça que havéis ordenado proferissem os profetas vossos servos de que os ossos de nossos reis e pais fossem arrebatados de suas sepulturas e lá estão eles expostos ao calor dos dias e o frio das noites após a morte de nossos pais no sofrimento cruel da fome da espada e da peste assim foi por causa da malícia da casa de Israel e de Judá que reduziste o povo que de vós recebeu o nome ao estado em que hoje se encontra e ainda foi pela vossa bondade e misericórdia Senhor nosso Deus que agistes conosco como declarastes por intermédio de vossa serva Moisés no dia em que peristes a gravar por escrito a vossa lei na presença dos israelitas se não escutares a minha voz essa grande e vasta multidão será reduzida a um punhado de homens entre as nações para as quais os dispersarei bem sei que não me escutam é um povo recalcitrante contudo na terra do exílio tomarão a peito esse caso reconhecendo que sou eu o Senhor e Deus eu lhes darei então um coração apto a compreender e dóceis ouvidos e lá na terra do exílio eles me rendarão louvores e se onde recordar de meu nome ante a lembrança do destino de seus pais que pecaram contra o Senhor renunciarão às suas obstinações e ao seu perverso proceder eu estarei então para a terra que sob juramento havia prometido seus pais Abraão, Isaac e Jacó dela retomaram posse e eu os multiplicarei e seu nome não mais diminuirá com ele estabeleci a eterna aliança e seria o seu Deus e eles serão meu povo e jamais expulsarei Israel meu povo da terra que lhes ortoguei 4ª parte capítulo 3 Senhor Todo-Poderoso Deus de Israel é uma alma angustiada e um coração atormentado que clama a voz escutai Senhor tende piedade porque pecamos contra vós e sai sentada sobre um tono eterno e nós caminhamos para um definitivo aniquilamento Senhor Todo-Poderoso Deus de Israel escutai a prece dos mortos de Israel dos filhos daqueles que pecaram contra vós que não atenderam a voz do Senhor seu Deus e foi por isso levados à desgraça não mais tomais encontro os crimes de nossos pais lembrai-vos apenas nessa hora do poder de vosso nome sois o Senhor nosso Deus e nós queremos louvar-vos Senhor por esse motivo é que nos inspiraste o temor a vós e a necessidade de vos invocar agora em nosso exílio vos louvamos já que o nosso coração renunciou às iniquidades de nossos pais que contra vós pecaram olhai aqui vivemos em um exílio para onde nos dispersastes a fim de sermos objetos de opróbrio de insultos e maldições e para carregarmos o peso das culpas de nossos pais que havia abandonado o Senhor nosso Deus a sabedoria é o único caminho que conduz à salvação escuta Israel os mandamentos de vida medita a fim de que aprendas a prudência de onde vem Israel de onde vem que te encontras em terra inimiga que definhas em solo estranho passas por imundo com o cadáver e és contado entre os habitantes dos túmulos negligenciastes a fonte da sabedoria se houvesse escaminhado pela senda de Deus poderias habitar para sempre na paz aprende onde se acha a prudência a força e a inteligência a fim de que saiba ao mesmo tempo onde se encontra a vida longa e a felicidade o fulgor dos olhos e a paz quem jamais encontrou sua morada e penetrou em seus domínios onde estão os chefes das nações que domavam os animais da terra e brincavam com as aves do céu que tesouravam prata e ouro em que os homens confiavam e cujos bens são inegostáveis onde estão aqueles que trabalham a prata com dificuldade nada resta de suas obras desapareceram desceram na habitação dos mortos e outros subiram ao lugar deles os mais jovens viram o dia e habitaram a terra não descobriram porém o caminho da sabedoria nem conheceram a senda que ela conduz também seus filhos não alcançaram e longe permanecem de seu caminho dela não se ouviu falar em Canaã nem foi vista em Temã mesmo os filhos de Agar à procura da prudência terrestre os negociantes de Mercã e Temã os amigos de provérbios desejosos de prudência não puderam conhecer o caminho da sabedoria nem dela obter informações sobre sua pista ó Israel coimência é a casa de Deus como é vasta a extensão de seus domínios sim é vasta imensa ampla e limitada lá nasceram os famosos gigantes antigos de estatura imensa de alma de guerreiros não escolheu Deus nem lhe mostrou o caminho da sabedoria e por falta de sagacidade pereceram vítimas da própria estutícia quem escalou o céu a fim de procurar a sabedoria e a trouxe para baixo das nuvens quem atravessou o mal para encontrá-la e adquiriu o preço de ouro mais puro ninguém conhece o caminho que a ela conduz nem sabe a pista que lá o possa levar somente aquele que tudo sabe a conhece e por efeito de sua prudência descobre aquilo que criou a terra para tempos que não findo aquele que de animais a povoou aquele que lança o relâmpago e faz brilhar que o chama a ele bramindo obedece brilha em seus poços as estrelas e se alegra e as chama e responde aqui estamos e jubilosos refugio para o seu criador é ele o nosso Deus com ele nenhum outro se compara conhece a fundo os caminhos que conduz a sabedoria galardoando com ela Jacó seu servo e Israel seu salvarecido foi então que ela apareceu sobre a terra onde permanece entre os homens capítulo 4 ela é o livro dos mandamentos divinos é a lei que subsiste para tudo sempre todos aqueles que a seguem adquirão a vida e os que abandonam morrerão volta para ela Jacó abraça-a caminha seu encontro a esplendor de sua luz não entregue a outro dessa glória nem relegas essa nação à nação estrangeira de todos essa salvação à nação estrangeira de todos somos nós Israel porque a nosso revelado que agrada a Deus palavras de consolo coragem povo meu que trazeis o nome de Israel fostes em verdade vendidos aos pagãos não porém para ser desaniquilados por haver desencadeado a cora divina e que fostes entregues aos inimigos havias desaperado o vosso criador ofertando sacrifícios aos demônios e não a Deus esquecestes o vosso criador o Deus eterno e contristasse Jerusalém em vossa nutriz essa viu precipitasse sobre vós a ira divina e clamou escutai vizinha de Sião fez-me Deus supertar cruel tormento assisti a deportação de meus filhos e filhas que o terno lhe infligiu eu os educara com alegria e fui obrigada a deixá-los partir com lágrimas de luto que ninguém se regozije com minha viúvez e me desamparo por causa dos pecados meus filhos vivo desolada já que se afastaram da lei de Deus negligenciando seus mandamentos afastando-se dos caminhos de seus preceitos e não seguindo a verida da disciplina segundo sua justiça vim de vizinha de Sião pensar na deportação de meus filhos e filhas que o eterno lhes infligiu lançou contra eles um povo longínquo povo insolente de linguagem bárbara sem respeito pelo ancião sem piedade para o pequenino roubou a viú dos bens amados deixando-me sozinha assim as minhas filhas e que posso eu fazer por vós somente aquele que vos infligiu esses males pode salvar-nos das mãos dos inimigos ide filhos meus ide quanto a mim permanecerei na solidão tirei minhas vestes dos dias de paz para revestir-me de sacos de suplicantes até meu último dia invocarei o eterno coragem meus filhos e vós também orei a Deus a fim de que vos salve da mão poderosa de vossos inimigos do eterno espero a vossa libertação espero que o santo me venha alegria pela misericórdia que breve vos será concedida pelo eterno vosso salvador entre lágrimas e coberta de luto deixei-vos partir Deus porém vos devolverá a mim para uma eterna alegria porque as vizinhas de Sião que viram a vossa deportação verão em breve Deus conceder-vos a libertação seguida de imensa glória e de fulgor emanada do eterno suportai filhos meus com paciência o golpe de glória divina fostes perseguidos por vossos inimigos em breve porém assistireis a sua ruína e sob seus serviços poereis os pés meus delicados filhos tiveram de andar por ácidos caminhos acossados com o reganho roubado pelo inimigo coragem porém meus filhos orai a Deus pois aquele que vos feriu se lembrará de vós quisestes apartar-vos de Deus ponde agora dez vezes mais ele em procurá-lo porque aquele que sobre vós precisou a catástrofe vos considerar com a libertação eterno regozijo coragem de Jerusalém aquele que te deu o nome te consolará miseráveis os que te maltrataram e que se regozijaram com tua ruína miseráveis as cidades em que teus filhos conheceram a servidão miserável aquela que conservou teus castigos em verdade assim como se regozijou com tua queda e triunfou quando em tua ruína assim também vai gemer com a própria desolação aniquilaria a altiveza e numerosa população e sua arrogância se transformará em lucro porque um fogo constante vindo do eterno atingirá e os gênios maus vão perseguir a por muito tempo Jerusalém volta o teu olhar para o oriente vê a alegria que vem de Deus olha eis que voltam os filhos que viram se partir chegaram no oriente do ocidente a voz altíssima repétua de alegria que lhes dá a glória de Deus capítulo 5 tira Jerusalém a veste de lute e de miséria reveste para sempre os adornos da glória divina cobra-te com o manto da justiça que vem de Deus e coloca sobre a cabeça o diadema da glória do eterno Deus vai mostrar a terra e sobre todos os céus seu esplendor eis o nome que te é dado por Deus para tudo sempre paz a justiça e esplendor do temor de Deus ergue-te Jerusalém galgos cumes e olha para o oriente olha ao chamado do altíssimo reúne teus filhos desde o poente ao levante felizes por se haver Deus lembrado deles quanto a ti partiram caminhavam a pé arrastados pelos inimigos Deus porém te devolve conduzidos com honras quais príncipes reais porque Deus dispôs que seja abaixado dos montes das colinas e enchido os vales para que se une o solo para que Israel caminhe com segurança sob a glória divina as florestas as árvores e suave fragrância darão sombra a Israel por ordem do Senhor em verdade é o próprio Deus quem conduz Israel pleno de júbilo no expedor de sua majestade pela sua justiça pela sua misericórdia e carta de Jeremias cativos o capítulo 6 o último capítulo desse livro cópia de uma carta dirigida por Jeremias prisioneiros que deviam ser deputados para a Babilônia pelo rei dos Babilônios para dar-lhes conta da mensagem que Deus o havia encarregado e transmitir é por causa dos pecados cometestes contra Deus que ireis deportados para a Babilônia como prisioneiros por Nabucodonosor rei dos Babilônios quando chegades a Babilônia será para ficades lá por muito tempo durante longos anos até sete gerações depois disso porém farei com que voltes em paz ireis ver na Babilônia deuses de prata ouro e madeira deuses que são carregados aos ombros e que não obstante inspiram temor aos plagãos quanto a vós preveni-vos não imiteis esses estrangeiros deixando-se também o temor desses deuses se aposta de vós quando vires a multidão comprimir-se em torno deles para adorar-los dizei no silêncio de vosso coração é somente a vós Senhor que devemos adorar porque meu anjo estará ao vosso lado e poderia vingar-se na vossa vida a língua desses deuses é polida por um artista mas apesar de douradas e prateadas são falsos e incapazes de falar como se fora para uma donzela apaixonada por enfeites eles pegam ouro e confeccionam coroas para serem colocadas nas cabeças de suas divindades acontece até que os sacerdotes roubam ouro e a prata para utilizá-los em proveito próprio ou para presentear prostitutas que mantêm suas casas eles ataviam com lindas vestes como se fossem homens esses deuses de prata de ouro de madeira enquanto esses nem mesmo são capazes de defender-se contra a ferrugem e os vermes vestem-nos de púrpura preciso porém tirar-lhes do rosto a poeira que nele se acumula possui Deus um ser como se for a governadora da província mas incapaz de condenar à morte aqueles que contra ele se rebelam ou senta na mão o machado a espada mas nem mesmo pode garantir se contra um inimigo ou um ladrão e disso se pode concluir que não são desses não tem-lhes por que temê-los quando a ferramenta de um homem se quebra perde a utilidade assim também acontece com seus deuses se o colocados em um templo enche seus olhos de poeira erguida pelos pés dos visitantes quando um homem ofende o rei fecham-se atrás dele a porta da prisão porque vai ser conduzido à morte assim o sacerdote defende os templos por meio das portas munidas de fechaduras e ferrórios a fim de pedir que ladrões venham roubar para os deuses e acende mais luzes do que eles mesmos do que eles mesmos precisam enquanto que os deuses não podem vê-los porque são apenas quais vigias do seu templo cujo coração está também corroído e eles nem se apercebem dos vermes que ferviram num solo e que vem devorá-los assim como as suas vestes escurece-lhes o rosto a fumaça do que se desprende do templo morcegos andorinhas e outras aves esfoaça em torno de seus corpos e gatos saltam sobre eles de tudo isso podeis concluir que não são deuses e que nenhum respeito lhe deveis o ouro que os reveste serve sem dúvida para embelezá-los mas se não polir o ouro não brilham e nem sentirão quais foram fundidos foram comprados por preços orbitantes quando neles nem sequer um sopro de vidro existe não possuindo pés devem ser carregados aos ombros revelando assim a todos a sua ignomínia bem mais porém seus servos deveriam envergonhar-se pois se algum deus vier a cair por terra não pode por si mesmo levantar-se virar alguém repulou de pé pois que é incapaz de qualquer movimento e se o colocarem oblicuamente não poderá erguer-se são como cadáveres ante as oferendas que lhes trazem os sacerdotes porém vendem essas ofertas em proveito próprio e suas mulheres se preparam sem nada repartir com os pobres os infelizes as mulheres em seu estado de impureza e que deram a luz tocam nesses sacrifícios portanto bem poderes conhecer que não são deuses não tenhais pois para com ele respeito algum como poderiam eles ser chamados deuses pois há mulheres que tomam parte no culto desses ídolos de prata de ouro de madeira e nos seus tempos os sacerdotes assentam-se com as vestes rasgadas descobertas cabeça cabelos e barbas raspadas gritam e clamam antes seus ídolos como se foram como se foram um fustinho morto e roubam as vestimentas e com elas presenteiam suas mulheres e filhos são incapazes de retribuir quer se lhes façam bem ou mal nem mesmo poderiam aclamar um rei ou destroná-lo nem poderiam dar ricos presentes nem a mais vil moeda se alguém não cumprir os votos que lhes fez nem podem protestar tampouco lhes é dado proteger alguém da morte como arrancar o fraco das mãos do mais forte não possuem o poder de dar vista ao cego nem de salvar alguém da miséria não se compadece da viúva e nenhum bem faz a uma órfão quais pedras da montanha são esses ídolos de madeira dourada e prateada e seus servos deveriam envergonhar-se deles como pois creem em tais deuses e assim chamá-los os pobres cadeus os afrontam quando se lhes apresentam um mudo levam num baal e suplicam que de voz ao mudo como se o deus pudesse ouvir alguma coisa embora saibam bem isso não pode abster-se de agir assim tão fáceis que são de inteligência mulheres singidas de corda vão sentar-se à brilha dos caminhos e aí fazem fumaça queimando sementes quando uma delas é levada por um trauseante e com ela dorme zomba da vizinha por não haver recebido semelhante honra e não ter sido rompida sua corda é apenas mentira tudo quando se faz perante eles como se poderá então acreditar e proclamar que sejam deuses foram confeccionados por átices e vouríveis e não poderiam ser diferentes do que o quiser nos seus átices e esses não atingem idade avançada como poderia ser diferente a obra de suas mãos assim só deixam seus descendentes engano e vergonha sobrevenham guerras ou calamidades e eis os sacerdotes a entrarem em seus concibiábulos a fim de saber aonde deverão ocultar-se com seus ídolos como acreditar então que sejam deuses aqueles que são incapazes de salvar da guerra ou de qualquer calamidade mais tarde saberá que o ídolo de madeira dourada ou prateada são apenas engano e aos olhos de todos os povos e todos os reis se tornará evidente que não são deuses mas obras de mãos humanas já que não se encontra divino neles como pois poderá deixar se tornar evidente que não são deuses eles não podem entronizar um rei em um país nem dar chuva aos homens nem sequer podem ainda julgar suas contendas nem proteger contra os males que lhe advêm pois nenhum poder dispõe assemelhando-se as gralhas que voaçam entre o céu e a terra se o fogo atinge o templo desses ídolos de madeira dourada ou prateada seus sacerdotes procuram salvar se põe no seu abrigo enquanto seus deuses são consumidos com as vidas do incêndio e não poderiam resistir nem ao rei nem aos inimigos como admitir então ou mesmo supor que possa ser tido por deuses esses deuses de madeira prateada e dourada nem mesmo podem defender-se contra os ladões mais forte que eles arrebatam-lhe o ouro e a prata e até as vestes que foram cobertas e se retiram sem que os deuses tenham podido defender-se a si mesmo assim melhor que a dos falsos deuses é a condição de um rei que pode lançar a mão do seu poder ou de um tecido doméstico do qual o dono pode ser visto ou mesmo a porta de uma casa que protege o que está dentro de se encontra ou ainda a coluna da madeira do palácio real o sol a lua as estrelas que brilham e se destina a utilidade dos homens obedece de boa mente assim também o relâmpago tão belo ao faiscar o vento que sobra sobre a terra e as nuvens que recebe de Deus a hora de percorrer toda a terra executa a missão que lhe foi imposta quando o fuga é enviado do céu para comer as florestas da montanha cumpre o que lhes foi ordenado nem a beleza nem o poder dos ídolos podem embalar-se essas maravilhas eis porque não há motivo para crer nem proclamar que sejam deuses já que não lhes dado praticar a justiça junto aos homens nem lhes outogar o bem se admitir que não são deuses não tem as deles receio algum eles não têm a faculdade de modificar os reis nem abençoá-los muito menos pode fazer com que o céu apareça os sinais apagãos não brilham como o sol nem alumínio como a lua valem mais eles que os animais pois ao menos pela fuga tem a faculdade de proteger a segurança em um abrigo de maneira alguma pois se nos convence que eles sejam deuses por ser conseguinte não os tem mais assim como espantaram em campos de pepinos esses deuses de madeira dourada ou plateado de nada preservam moita de espinhos em um jardim do qual vêm os pássaros pousar cadáver lançado em lugar tenebroso eis o que são esses deuses de madeira dourada e prateada enfim pela púrpura e pelo carlate que sobre eles se desgastam pode-se reconhecer que não são deuses acabarão por ser devorados e se tornarão desonra para a sua nação melhor é portanto a condição de um homem honesto que não tem ídolos pois assim estará sempre isento de confusão e aqui termina a leitura de Baruch como eu disse para vocês Baruch é um livro que só se encontra na tradução católica na nossa bíblia católica tá bom e a leitura que eu fiz também de lamentações separadas com alfabeto também não são todas as traduções católicas que tem tá bom como eu disse para vocês eu estou usando da editora Ave Maria então na editora Ave Maria tem até amanhã se Deus quiser até amanhã